vamos lá galera comida esse aqui passando para deixar uma receita de início de semana maravilhosa maionese caseira e com apenas três ingredientes vamos lá é pegue três ovos grandes e reserve uma vasilha separadamente tá olha aí na imagem os ovos com qualidade em seguida vamos pegar e usar óleo de nossa preferência tá usamos aqui azeite de oliva que dá uma viscosidade um sabor inigualável lembrando que esse óleo será acrescentado devagar até atingir a cremosidade que vocês viram na imagem seguinte a e não mais importante reserve uma colher de sopa de suco de limão para acrescentar acidez e sabor tá aí o mix galera olha só a maionese sendo batida quando atingir essa cremosidade que nós vamos fazer reservar em um pote com tampa de vidro em nossa geladeira e aguardar por 24 horas no outro dia é só saboreado na maneira que você preferir ai não se esqueça se inscreva assim deixa aquele like se inscreva e fortaleça o canal até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí